...conciências e comunidades. Então, em um momento difícil, o vencedor e o último presente me consentindo, eles tinham que ir a Deus, o maior dos três presentes mágicos, a força capaz de atacar todas as pessoas, o maior dos três presentes mágicos, o maior dos três presentes mágicos, a força que, 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 que... ...conciências e comunidades. Para recarcer, pois é para isso, ah, something like a campanha da cidade, ah, que, que, seja para a casa e oração, a faça de tudo, ah, a consta de tudo, ah, o que é feito? ...e fator, de tudo o Alexandre, ah, o que é feito de tudo, ah, o que é feito de tudo? Isso é de tudo, ah, o que é feito de tudo, ah, o que é feito de tudo? Obrigado. 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 Cooperativa? Cooperativa. É uma sociedade cooperativa. Ele é anti-chapitalismo. Obrigado. Obrigado. Olha o negócio engraçado. A galera se guia aí. É tipo assim. Então é ele. O que eu sou que? O que eu sou que? Eu sou que 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 eu sou. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Imagina você mora numa cidade macada. Tá todo mundo igual, todo mundo normal. Chega um doidão, começa a contar umas histórias. Ele fala, sigam os bons. Não existe Instagram, não existe internet, não existe nada. Senão aquilo vai ser só uma história que você vai contar para nós. Eu nunca associei o escritomático com os pelo abuso. Não era essa a minha postulação. Por isso que eu conheço o que eu faço lá. Era um momento de desentendimento. O escritomático é uma estética, uma estética. Na atitude ocidentalizada. Esse Jesus é o escritomático. Não é Jesus mírico, que não existe também. Entendeu? Esse Jesus não consegue ser escritomático.